Salve espectadores do canal! Há algumas semanas eu perguntei lá no Stories do Instagram se vocês gostariam de um vídeo sobre o jogo que eu vou apresentar hoje, que não tomaria o lugar de nenhum outro vídeo do mês e seria um bônus. Mais de 90% do pessoal que votou quis ver o vídeo. Então hoje vamos falar sobre Memoir 44. Quem tá vendo o título do vídeo aqui embaixo pode estar achando que esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos que virão sobre história e entretenimento. Na verdade eu não tenho planos de serializar isso. Esse vídeo é mais uma iniciativa isolada, mas eu não vou fechar as portas pra essa possibilidade. Depois que vocês assistirem esse vídeo, comentem aqui embaixo dizendo o que vocês acham de vídeos como esse. Antes de entrar no assunto, eu só queria pedir a vocês pra que se inscrevam no canal e deem uma olhada na nossa campanha do Apoia-se, que viabilizou esse e vários outros vídeos do canal. Os nomes dos apoiadores estão todos aqui embaixo passando e a partir de R$2 você já se torna um colaborador e tem o seu nome colocado aqui embaixo. E se você gostar desse vídeo e quiser saber mais sobre esse jogo, eu publiquei um texto no nosso site comentando praticamente todas as expansões do jogo, coisa que eu não vou fazer aqui no vídeo. E eu dei algumas dicas de compra pra quem se interessar muito e quiser ir atrás do jogo e das expansões. O link pro texto também tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Um último recado, mas não menos importante. Se você gosta de jogos de tabuleiro, é bem possível que talvez você conheça o canal Meeple Maniacs, que é um dos grandes canais no assunto aqui no Brasil. Eu já tô conversando com o Lukita, um dos responsáveis pelo canal, sobre jogarmos algumas partidas de Memoir 44 que serão transmitidas lá no canal Meeple Maniacs. Ainda não sei bem como será, se serão partidas ao vivo ou gravadas, mas muito provavelmente vai rolar e provavelmente mais de uma. Então se você quiser ficar de olho pra quando esse vídeo no Meeple Maniacs sair, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link pra que você possa acessar o canal Meeple Maniacs e se inscrever pra esperar a primeira das partidas de Memoir 44 comigo, que deve sair em breve. Enfim, chega de recado e vamos ao vídeo. Quem acompanha o Leitura Obriga História e presta atenção nos detalhes, sabe que eu sou um grande entusiasta de Segunda Guerra Mundial. E eu só não pesquiso esse tema no doutorado porque eu não encontrei nenhuma problemática interessante e motivadora que já não tivesse sido pesquisado por outras pessoas. Ou pelo menos eu não tinha acesso a fontes ou a um idioma que me permitisse acessar certos tipos de fontes, enfim. Mesmo não pesquisando atualmente esse tema, não tem nenhum outro tema na história que eu me lembre que me instigue mais a leitura. Quando eu descobri um jogo de tabuleiro de Segunda Guerra Mundial, chamado Memoir 44, que ainda por cima era simples de jogar, eu botei na cabeça que um dia eu tinha que conseguir aquele jogo. Memoir 44 foi lançado originalmente em 2004 por conta das comemorações dos 60 anos do desembarque dos aliados na Normandia. Ele usava um sistema de jogo chamado Command & Colors, que consiste em um tabuleiro formado por hexágonos e esse tabuleiro simula algum tipo de terreno neutro, com poucos elementos gráficos para que o jogador possa perceber do que se trata esse terreno. Se é um gramado, se é neve, se é deserto, uma praia e etc. E ele traz também vários hexágonos avulsos, simulando tipos de terreno, que você monta de acordo com o cenário que o livro do jogo traz. A caixa base do Memoir 44 é focada apenas em eventos que ocorrem entre a madrugada do dia 5 e do dia 6 de junho de 1944, até a vitória contra os alemães nos Vosges, possibilitando a retomada de Strasburgo, isso em novembro de 1944. As primeiras cinco missões, por exemplo, estão todas diretamente ligadas aos eventos de 6 de junho. A primeira delas se chama Pegasus Bridge e diz respeito à Operação Dead Stick, uma operação de paraquedistas britânicos na madrugada do dia 6, com o objetivo de tomar intactas duas pontes que cruzam o rio Orn e o canal de Caen, para poder abrir caminho rumo a leste para as tropas britânicas que invadiriam a Praia de Sword. Depois que essas duas pontes fossem tomadas, elas tinham que permanecer guarnecidas e intactas, se precavendo de um possível contra-ataque alemão para destruir essas pontes e atrasar os aliados. Já o segundo cenário é bastante familiar aos espectadores de Band of Brothers, é, eu tô citando a série aqui de novo, representando os paraquedistas dos Estados Unidos, que fizeram sua incursão atrás das linhas inimigas para facilitar o desembarque pela manhã. Esse desembarque, inclusive, do dia D, é representado parcialmente nos três cenários seguidos, dedicados a três praias, Praia de Sword, Pointe do Rock e Omaha. O livro que acompanha o jogo original conta com 16 cenários no modo Standard e um no modo Overlord, que consiste em pegar duas caixas base do jogo, colocar um tabuleiro do lado do outro e jogar com um cenário com o dobro do tamanho, podendo ser jogado de duas até oito pessoas. Jogando em grupo, cada time tem quatro jogadores e em cada time você tem um comandante em chefe, que distribui as cartas de ação, e três generais de campo, que comandam os flancos. Sobre as miniaturas, para cada um dos dois lados, aliados e eixo, o jogo traz 42 peças de plástico de infantaria, 24 tanques para cada lado também, e seis artilharias, totalizando 12, além de 12 peças de ouriço, que são aquelas peças metálicas que ficavam na beira das praias, que vocês devem ter visto em O Resgate do Soldado Ryan, que eram feitas com trilhos de trem fundidos para atrapalhar o desembarque dos veículos, 12 peças, simulando barricadas feitas com sacos de areia, e 12 peças de arame farpado. Nessa caixa vem também as insígnias de tropas especiais, medalhas, bunkers e pontes. Além disso, o jogo traz um baralho de cartas, e elas são divididas entre as cartas de comando e as táticas. As de comando são usadas para movimentação e ataques básicos em cada um dos três segmentos do tabuleiro, que é dividido em três partes. Já as cartas táticas aplicam efeitos especiais a esses movimentos e ataques, ou adicionam outras possibilidades, como contra-ataque, emboscadas, ataque aéreo, barragem de artilharia, entre outras coisas. O jogo foi um sucesso, e logo começaram a ser lançadas diversas expansões para ele, ultrapassando as fronteiras temporais e geográficas inicialmente definidas para a caixa base. Não se tratava mais apenas de 1944, tampouco apenas sobre a França. A guerra era muito maior do que isso, e o jogo tinha que expandir os limites também. Já no ano seguinte ao lançamento de Memoir 44, a Days of Wonder, que é a companhia que lançou o jogo, resolveu lançar três expansões, Terrain Pack, Eastern Front e Winter Desert Board Map. A expansão Terrain Pack foi um grande compilado de novos tipos de terrenos para o jogo, como montanhas, estradas, castelos, entre outros. Cada um deles com suas especificidades em relação a movimento e combate, assim como os originais. Ainda trazia uma série de novos elementos e regras em relação ao jogo base, que era muito simples. Algumas das regras e elementos adicionados foram minhas terrestres, unidades de engenheiros, regras de sabotagem, explosão de pontes, entre tantas outras. No manual dessa expansão, havia quatro cenários novos, que usavam de terrenos e regras que a caixa trazia. A segunda caixa de expansão daquele ano foi a Eastern Front, até hoje uma das mais queridas pelos fãs. Ela se passa no Front Oriental e traz mais terrenos, com estética de inverno e, portanto, com neve, e o Exército Vermelho, com a mesma quantidade de peças para infantaria, cavalaria e artilharia que o jogo original trazia. Esse exército trazia também uma regra nova, algo que seria uma constante nas outras duas expansões com tropas novas. Essa caixa trazia a ficha do comissário, para tentar representar a desorganização e burocracia da cadeia de comando soviética, embora essa regra não se aplique a cenários de períodos mais tardios da guerra. Ao contrário de outros jogadores, quem joga com o Exército Vermelho precisa escolher suas ações com um turno de antecedência, deixando a experiência muito mais desafiadora. A caixa também trazia novos elementos em forma de insígnia, como tropas esquiadoras finlandeses e snipers. Jogadores de Memoir 44 costumam dar muita importância à estética do jogo, e por conta disso, a Days of Wonder resolveu lançar um tabuleiro que fosse, de um lado, deserto, e do outro, neve, permitindo partidas em cenários de inverno extremo, mas também no deserto, que era usado nos cenários que se passam no norte da África. Esse lado do tabuleiro seria ainda mais útil anos depois. O ano de 2006 foi um pouco mais tímido em matéria de lançamentos, vendo apenas uma única expansão. Essa, no entanto, foi uma grande adição ao jogo. Seguindo o movimento de expandir os teatros de guerra iniciado com o Eastern Front, foi lançada a expansão Pacific Theater, trazendo os combates entre os fuzileiros navais dos Estados Unidos e o Exército Imperial Japonês. Do ponto de vista físico, o Exército Japonês tem uma diferença em relação aos outros, porque ele tem mais peças de infantaria, 48 ao invés de 42, mais metade no número de peças de tanque que os outros exércitos têm, enquanto os outros têm 24, os japoneses têm 12, simulando o fato de que a cavalaria japonesa era bastante deficiente, o que fazia que a ênfase na infantaria fosse essencial do ponto de vista estratégico. E assim como a Eastern Front trazia uma regra própria para o Exército Vermelho, essa expansão também tinha regras próprias para os japoneses, que simulavam ou tentavam simular as investidas quase suicidas dos seus soldados, bem como sua dificuldade ou recusa em recuar em situações extremas. E seguindo a tradição, novas insígnias e terrenos foram adicionados ao jogo, bem como embarcações dos Estados Unidos. Ao contrário da anterior, essa expansão não necessitava de nenhum tabuleiro especial para manter a estética adequada, utilizando só a versão que acompanhava a caixa base mesmo. Bom, a lista de expansões é gigante e a partir daqui eu vou falar só de algumas mais importantes e citar as outras só superficialmente. Algumas como os Campaign Books e a Campaign Bag eu vou pular para não deixar esse vídeo muito longo, mas como eu disse, ali embaixo no link, vocês podem ler o texto no nosso site completo, falando sobre todas as expansões. Enfim, depois dessas que eu já citei, que estão entre as mais importantes, nós tivemos a expansão Airpack, que trazia aviões, mas que teve uma recepção mista e foi descontinuada. Hoje em dia ela virou um item de colecionador super caro. E o livro de regras e cenários que vinha nessa expansão é disponibilizado pela Days of Wonder em PDF para compra. Ela traz vários cenários novos e atualiza cenários anteriores a ela. Em 2008, a empresa resolveu apostar bem no jogo, lançando três expansões. Mediterranean Theater, Operation of the Lord e um mapa de batalha chamado Head Row Hell. A primeira dessas expansões era bastante parecida com as outras expansões que traziam exército. E dessa vez traziam a Commonwealth Britannica. Ela também trazia insígnias, elementos diferentes, cenários novos, com toda aquela estética do deserto. Além de uma regra específica para os britânicos, se uma unidade deles é reduzida a uma única peça e estiver em combate a queimar roupa contra o inimigo, ela imediatamente pode contra-atacar com um dado. Ela também trazia três peças de plástico representando armas anti-tanque usadas nos embates no norte da África, onde o uso de cavalaria foi ostensivo e decisivo. Essa expansão consolidava o uso do tabuleiro Winter Desert para todos aqueles que dão importância às partes estéticas do jogo. Eu citei o mapa de batalha, né? Então, até hoje a Days of Wonder já lançou cinco. Quatro na primeira série de mapas, que estão todos esgotados e são raridades. Esse aqui, que tá aqui comigo, que é o primeiro da segunda série de mapas. E agora em abril, diz a lenda que eles lançam o sexto. São mapas que já vêm prontos, impressos em papel, pra você só estender, colocar as peças e jogar. Obviamente que para batalhas específicas, porque eles não são customizáveis. Aparentemente deu certo e o custo de produção é muito mais baixo. Bom, das expansões que vieram a seguir, as mais emblemáticas foram a Winter Wars e Breakthrough. A primeira delas traz cenários da Batalha das Ardenas, além de várias novas unidades representadas por insígnias, cartas de combate e um novo baralho, adaptado para jogar no modo Breakthrough. Esse modo Breakthrough, na verdade, é uma expansão que foi lançada no mesmo ano da Winter Wars, e consistia em tabuleiros com o dobro de profundidade, pra batalhas mais longas e que exigiam mais planejamento a longo prazo. Na minha opinião, é uma das melhores expansões, porque as batalhas no modo Breakthrough são estratégicas e bem mais interessantes do que o modo Standard. Na minha opinião, a expansão Breakthrough é uma das melhores do jogo, porque as batalhas nesse modo são mais interessantes e requerem uma boa estratégia e pensamento a longo prazo. Para finalizar, eu queria comentar uma coisa que eu já vi muito por aí, sobre um possível potencial desse jogo para o ensino de história. Na minha opinião, tanto de historiador quanto de alguém que vem jogando esse jogo há alguns meses, não me parece que Memoir 44 tenha muito potencial para ensinar história. Ainda que todos os cenários comecem com um texto de contextualização histórica, e ele possa dar algumas informações factuais e interessantes, não necessariamente é um jogo que leva a uma profunda reflexão e análise histórica sobre a Segunda Guerra Mundial. Informações factuais, pontuais, sobre um evento, são legais, mas história é muito mais do que apenas um acúmulo de fatos. Agora, se falarmos sobre o potencial de despertar interesse e estudar Segunda Guerra Mundial, aí são outros 500. Assim como tantos filmes, séries, jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro e afins, Memoir 44 tem um forte potencial para abrir portas pelo interesse em história para um público mais amplo, mesmo que aborde um recorte temporal bem específico, que vai de 1939 a 1945. O problema é que o jogo nunca saiu no Brasil e não tem versão em português. O que cria uma barreira de aprendizado para o público brasileiro, especialmente o mais jovem, que poderia começar a gostar de história pelo jogo, mas que dificilmente sabe o idioma inglês, exceto em casos de família com poder aquisitivo que colocam os filhos em escolas bilíngues. E ainda assim, esse aprendizado demora um pouco. Enfim, por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem não gostou, tudo bem. E não se esqueçam de ir ali nos comentários para ver os links que eu deixei. Tem o link do Meeple Maniacs, que em breve eu vou estar lá gravando com eles. Além do texto que eu falei bem mais sobre esse jogo. E de todas as nossas redes sociais, campanha do Apoia-se, a nossa loja Obrega Store. Está tudo ali embaixo. Comenta ali também se você quer ver, se você gostaria de ver outros vídeos como esse, falando de história e entretenimento. Se o número de visualizações desse vídeo for legal, eu prometo que eu vou pensar bem em fazer um outro vídeo desse tipo. Muito obrigado e até a próxima.